É foda ter quem encarar Pesadelo E te sofrer com coisas tão banais Como orgulhar meus pais Ainda sou um prisioneiro de um velho espelho Eu não sou indicado a nenhum prêmio Nobel Nem sei se tenho vaga no céu Só sei que ser cobrado o tempo todo assim é tão cruel É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido me deixe só É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar E simplesmente passar Não há outra saída Com o tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva um tempo pra entender As vezes eu não sei por onde devo caminhar O porquê de acreditar Mas sei que devo e vou seguir andando Seja lá pra onde for Guiado pela fé estou Assim eu vou vivendo e lutando Ao invés de chorando Douro pra ver aqui do meu amor E finge aqui já não me conhece mais Ou dê um tempo pra nós dois É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido me deixe só É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar E simplesmente passar Não há outra saída Com o tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva um tempo pra entender Que eu só quero olhar pra esse velho espelho e me encontrar Ainda sou um prisioneiro na esperança de me libertar É foda quando a gente já não sabe mais pra onde correr E quando nada faz sentido Por favor me deixe só É foda a vida ser assim Mas a gente tem que passar E simplesmente passar Não há outra saída O tempo tudo vai melhorar Mas até o tempo leva um tempo pra entender Que eu só quero olhar pra esse velho espelho e me libertar E aí E aí E aí E aí